E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou trazer um conteúdo muito especial para vocês que é o retorno da Bundesliga, trazer muitas informações sobre o que vem acontecendo com o futebol europeu, brasileiro, mundial e principalmente a Bundesliga, que retorna agora nesse final de semana, dia 16 de maio de 2020 e nós temos muitas mudanças acontecendo no futebol, existem muitas medidas que o futebol alemão vai estar utilizando nesse final de semana para poder retornar ao futebol e todos os apostadores precisam saber para que vocês possam colocar suas apostas com um pouco mais de tranquilidade, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber todas as análises aqui do futebol mundial e dicas de apostas também, beleza? Eu fiz uma live no meu Instagram com a Pathy Fagondes, que trabalha no Apocha 10 junto comigo e ela falou sobre diversos assuntos sobre o futebol alemão, ela que é especialista e eu também estudei um pouquinho sobre o campeonato alemão que retorna agora, até porque eu estou com muita saudade do futebol e provavelmente eu vou estar seguindo a galera lá do Apocha 10, seguindo o meu aluno, Daniel Pereira que vai estar comigo agora nesse final de semana fazendo uma live, cobrindo o jogo do Borussia Dortmund contra o Schalke ao vivo e passando dica de apostas para vocês e eu separei aqui 4 pontos muito importantes que vocês precisam levar em consideração antes de apostar na Bundesliga, beleza galera? Primeira coisa, os times estão há 2 meses, há mais de 2 meses sem jogar bola os jogadores estão sem ritmo de jogo, isso todo mundo já sabe, é muito tempo sem futebol e esse retorno do futebol alemão é como se fosse o início de uma temporada é isso que você tem que colocar na sua cabeça antes de realizar suas apostas é que muita coisa pode mudar a gente vê a tabela de classificação, a gente vê o Bayern de Munique na ponta a gente vê o Borussia Dortmund e o Leipzig também, o Borussia Mönchengladbach lá em cima com uma sequência de vitórias legal, razoável, mas isso não quer dizer que quando retornar o futebol alemão agora eles também vão manter o mesmo pique dificilmente um jogador que estava em alto nível vai permanecer em alto nível agora com o retorno do futebol alemão por isso que é muito importante ter cautela na hora de realizar as apostas porque o ritmo de jogo pode ser um influenciador que mude completamente o cenário das partidas, beleza? fica de olho no físico dos jogadores, beleza? porque pode ser que aconteça que no início da partida os jogadores comecem com uma intensidade grande mas não consigam levar essa intensidade até o final, né? por conta desses problemas físicos que acabam gerando aí por conta de todo esse período sem jogar bola segunda coisa que vocês precisam saber é que os jogos não terão torcedores e no futebol alemão, onde a torcida faz um grande espetáculo a gente vê várias torcidas fazendo festas muito lindas como é o caso da torcida do Borussia Dortmund que faz sempre dentro de casa um espetáculo o Borussia Dortmund até agora na competição não perdeu nenhuma partida jogando dentro de casa no máximo conseguiu ali três empates muito pelo fator do fator casa que é muito forte e esse fator acaba não entrando durante o retorno da Bundesliga porque ninguém vai ter torcedor no seu estádio então isso implica bastante o fator casa aí é muito importante você colocar isso na sua análise não dá um peso tão grande porque não vai ter torcedores nos estádios terceira coisa que vocês precisam saber é que dentro de campo vão acontecer muitas mudanças em relação à proteção e à prevenção do coronavírus mas uma coisa que mudou no futebol a nível mundial e vai acontecer aqui no Brasil também mais pra frente que é a substituição, agora vai ser possível substituir ao invés de três jogadores vai poder ser substituído cinco jogadores isso muda muita coisa numa partida como eu falei, se a intensidade começa a diminuir o técnico tem mais opções no banco pra substituir seus jogadores mudar o cenário de uma partida ele pode fazer, em vez de ficar se segurando pra substituir no final de uma partida, como sempre acontece no futebol ele vai poder substituir tranquilamente ali no primeiro tempo se tiver um jogador que esteve meio perdido sem ritmo de jogo, jogando mal, lesionado então já vai acontecer essas substituições no início da partida no final, lembrando que cinco jogadores é quase metade do time e você consegue mudar muita coisa aí então se o técnico for muito bom, tiver um bom elenco também provavelmente os times maiores vão se sobressair em relação aos menores porque o elenco acaba contando bastante não só o elenco titular, mas agora também o elenco reserva até porque você vai poder utilizar mais opções do seu banco e se o técnico for bom mesmo pra conhecer o seu time e fazer as substituições corretas isso só tem a agregar ainda mais pra o melhoramento do futebol do clube que é em questão que nós estamos falando, beleza? então fica ligado nisso o quarto e último ponto que eu separei aqui pra vocês em relação às mudanças que estão acontecendo agora na Bundesliga é sobre algumas prevenções que estão tendo como você já sabe, não terão torcedores nos estádios além dos torcedores, não teremos mais os mascotes dos clubes isso influencia um pouco na identidade com o jogador que tem com o clube não vai ter a foto oficial isso deixa com que aumente um pouco o nervosismo dos jogadores acabe não tendo aquele aspecto de um evento como os jogadores estão acostumados os jogadores que estão no banco e todo o pessoal envolvido na partida terão que usar máscara só não vai usar máscara quem estiver dentro de campo então outra coisa que muda bastante eu acho que sem dúvidas a pior coisa que vai acontecer com essa Bundesliga é que os jogadores não vão poder fazer as suas comemorações não poderão abraçar o outro não poderão dar um aperto de mão terão que comemorar contidos ali ou então individualmente sem muita... com isolamento social, claro mas isso é muito difícil até porque o futebol é um esporte de contato então ainda assim vai continuar tendo o contato dentro de campo mas a comemoração tem que ser evitada senão isso vai influenciar ali em alguns cartões para os jogadores beleza? então é isso que vocês esperam saber sobre o retorno da Bundesliga você pode conferir as pics no meu site aqui tem na descrição sergifreitos.net o Daniel vai mandar as principais análises das partidas dos jogos desse final de semana além da live que teremos aqui no canal no Youtube que é muito importante você estar inscrito para receber a notificação e a gente poder assistir junto e procurar ter uma visão sobre essas partidas porque muita coisa vai mudar por conta desses fatores aí que eu acabei de citar para vocês e a gente precisa de uma, duas, três rodadas para ver realmente como é que vai ser isso o que é que isso implica será que o futebol vai ter mais gols, menos gols será que realmente vai favorecer somente os grandes e os pequenos vão ficar mais limitados a gente tem que ver isso na prática para depois poder aplicar nossas mudanças lembrando que o campeonato alemão ele vai finalizar ali com nove rodadas e se você demorar muito tempo para se acostumar com as mudanças que retornar não vai mudar do mesmo jeito com certeza não não vai voltar do mesmo jeito então você precisa se adaptar e ter muita atenção nessa primeira rodada para ficar atento às mudanças e poder aplicar, extrair valor nas apostas beleza? tamo junto espero que vocês tenham gostado se tem alguma coisa para agregar deixa nos comentários se ficou com dúvida deixa nos comentários também que eu estarei à disposição para responder todos vocês e manda esse vídeo lá para o grupo de apostadores que você tem que pretende apostar na Bundesliga e para evitar que eles percam muito dinheiro com isso manda essas informações para eles para que eles possam realizar as apostas deles com muito mais tranquilidade sabendo das mudanças todas elas que vão acontecer beleza? estou muito ansioso para que retorne o futebol alemão e outros campeonatos mas nós sabemos que a situação é muito complicada a ideia ainda é isolamento social a Alemanha está muito avançada em tecnologia fez um estudo muito grande para poder realizar isso e vem conseguindo dificilmente isso aconteceria no Brasil onde existem muitas pessoas irresponsáveis mas vamos que vamos aí ver o que acontece nesse final de semana e torcer para que seja muito bom e que saiam muitos gols para que a gente possa pegar as nossas apostas ao vivo beleza? tamo junto e até o próximo vídeo tchau 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 tchau